Você me deixou escapar feito água que ninguém segura na mão Desabrigou o meu amor que fazia morada no seu coração E agora que eu parte pra outra você tá querendo Só porque tá vendo eu me dando bem no amor Tá vendo aí? Você não quis Pode chorar me vendo ser feliz Se tivesse cuidado não teria perdido E quem sabe uma hora dessas ainda tava comigo Se tivesse cuidado não teria perdido E quem sabe uma hora dessas ainda tava comigo Você me deixou escapar feito água que ninguém segura na mão Desabrigou o meu amor que fazia morada no seu coração E agora que eu parte pra outra você tá querendo Só porque tá vendo eu me dando bem no amor Tá vendo aí? Você não quis Pode chorar me vendo ser feliz Se tivesse cuidado não teria perdido E quem sabe uma hora dessas ainda tava comigo Se tivesse cuidado não teria perdido E quem sabe uma hora dessas ainda tava comigo Se tivesse cuidado não teria perdido E quem sabe uma hora dessas ainda tava comigo Se tivesse cuidado não teria perdido Se tivesse cuidado não teria perdido E quem sabe uma hora dessas ainda tava comigo E quem sabe uma hora dessas ainda Eu tenho a minha filha de pilha pra superiçada Eu tenho vergonha na cara Eu não te quero mais Por fora parece que eu tô bem Por fora parece que tá legal Mas se você me perguntar como tô por dentro Por dentro eu tô sensacional Achou que eu ia ficar mal Por dentro eu tô sensacional Márcia Felipe, fenomenal Márcia Felipe, vem, vem, tem Márcia Felipe Boa sorte sem mim É isso que eu desejo pra você Chega dessa palhaçada de ficar correndo atrás Eu tenho vergonha na cara, eu não te quero mais Por fora parece que eu tô bem Por fora parece tá legal Mas se você me perguntar Como eu tô por dentro Por dentro eu tô sensacional Achou que eu ia ficar mal Por dentro eu tô sensacional Márcia Felipe, fenomenal Márcia Felipe, vem, vem, vem Márcia Felipe Tô sensacional Tua boa do aço, Aracaju, um beijo grande Desce pras seis da manhã e olha eu Camisa toda amassada voltando pra casa Trago no corpo o cheiro de outra pessoa Que não é você Eu te dou razões pra não me perdoar Mas ouça-me um pouco, senta aqui no sofá Desculpa esse cheiro forte de bebida É que afoguei as mágoas tentando te esquecer Prefiro sofrer na verdade que amar na mentira Viver na carência não vira Me ama direito já faz mais de um mês Que a gente não faz amor Prefiro sofrer na verdade que amar na mentira Viver na carência não vira Se eu durmo na rua a culpa é sua Que não me dá valor Márcia Felipe Márcia Felipe Márcia Felipe Márcia Felipe Márcia Felipe Márcia Felipe Nespas seis da manhã e olha eu Camisa toda amassada voltando pra casa Trago no corpo o cheiro de outra pessoa Que não é você Eu te dou razões pra não me perdoar Mas ouça-me um pouco, senta aqui no sofá Desculpa esse cheiro forte de bebida É que afoguei as mágoas tentando te esquecer Prefiro sofrer na verdade que amar na mentira Viver na carência não vira Me ama direito já faz mais de um mês Que a gente não faz amor Prefiro sofrer na verdade que amar na mentira Viver na carência não vira Se eu durmo na rua a culpa é sua Que não me dá valor Márcia Felipe Márcia Felipe Toma a boa da cachaça caranguejo Excelência Langerrinha Quem atira muito perde o alvo principal Você me perdeu e agora tá passando mal Eu te valorizei, eu fiz de tudo pra dar certo Mas você se achava escongelada do deserto Agora tá humilde Querendo o meu perdão O mundo é uma roda gigante Quem planta maldade igual em solidão Agora você vem se rastejando Implorando o meu perdão Só que não, só que não Virou, perdeu a vez Virou, perdeu a vez Vai pagar tudo que você me fez Virou, perdeu a vez Virou, perdeu a vez Vai pagar tudo que você me fez Márcia Felipe Vem, vem, vem Márcia Felipe Quem atira muito perde o alvo principal Você me perdeu e agora tá passando mal Eu te valorizei, eu fiz de tudo pra dar certo Mas você se achava escongelada do deserto Agora tá humilde Querendo o meu perdão O mundo é uma roda gigante Quem planta maldade igual em solidão Agora você vem se rastejando Implorando o meu perdão Só que não, só que não Virou, perdeu a vez Virou, perdeu a vez Vai pagar tudo que você me fez Virou, perdeu a vez Virou, perdeu a vez Vai pagar tudo que você me fez Virou, perdeu a vez Virou, perdeu a vez Vai pagar tudo que você me fez Virou, perdeu a vez Virou, perdeu a vez Vai pagar tudo que você me fez Márcia Felipe Márcia Felipe Para de mandar mensagem carinhosa No meio da noite, só pra provocar Para de falar de mim pros seus amigos Inventando assuntos pra me elogiar Para de se preocupar com meus problemas Sua vida é corrida, tem do que cuidar Para de beijar do jeito que eu adoro Que eu não tô podendo me apaixonar E se eu gostar E aí você me aceita Pra vida inteira Já imaginei aqui Nosso apartamento E os filhos crescendo Eu acho que a gente se apaixonou E o beijo da gente me viciou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Você me sorriu e a vida mudou E a nossa história só começou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Para de se preocupar com meus problemas Sua vida é corrida, tem do que cuidar Para de beijar do jeito que eu adoro Que eu não tô podendo me apaixonar E se eu gostar E aí você me aceita Pra vida inteira Já imaginei Aqui Nosso apartamento E os filhos crescendo Eu acho que a gente se apaixonou E o beijo da gente me viciou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Você me sorriu e a vida mudou E a nossa história só começou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Isso é amor Isso é amor Você me sorriu e a vida mudou Olha aí pra você Eu avisei Que quem bate um dia vai levar Mas você sempre se achou por cima Esqueceu que embaixo é seu lugar Olha aí pra você Eu avisei Que quem bate um dia vai levar Mas você sempre se achou por cima Esqueceu que embaixo é seu lugar Bateu Levou Zombou Chorou Se humilhou Ainda perdeu Ainda perdeu o seu amor Agora sou bonzinha, né? Fiquei interessante Foi Você que depois tá me querendo Pega a fila Quer voltar Pega a senha É que hoje tá lotado Retoura a maior receita Me querendo Pega a fila Quer voltar Pega a senha É que hoje tá lotado Retoura a maior receita Nossa filhinha Nossa filhinha Duas, duas, horas, horas, carajú Espanhol, filhão, filhão, filhão É meu favorito Olha aí pra você Eu avisei Que quem bate um dia vai levar Mas você sempre se achou por cima Esqueceu que embaixo é seu lugar Olha aí pra você Eu avisei Que quem bate um dia vai levar Mas você sempre se achou por cima Esqueceu que embaixo é seu lugar Bateu Levou Zombou Chorou Se humilhou Ainda perdeu o seu amor Agora sou bonzinha, né? Fiquei interessante Foi Você que depois tá me querendo Pega a fila Quer voltar Pega a senha É que hoje tá lotado Eu tô na maior resenda Me querendo Pega a fila Quer voltar Pega a senha É que hoje tá lotado Eu tô na maior resenha Você é Felipe Tuma boa na cor e feodonto O meu jeans, moça, flodins Tuma na excelência, lingerie, cachaças, caranguejo Tamo junto Tuma boa do frango favorito Dimensão distribuidora Ó, resenha E se beber Hoje você é minha única opção Pra pôr um curativo no meu coração Até te esqueceria por cinco minutos Mas não pra sempre É a primeira vez que vou sair sozinha E o banco do carona hoje tá tão vazio Até bateu saudades do seu mau humor E quando me chamava de amor Respeitei a sua decisão Quando a gente terminou Meu coração não aguentou, jurou Mas foi só te ver Caiu a ficha do quanto eu te quero Que recaída eu tô falando sério Parei, vencei e não me segurei Olhou de novo na estaca zero Caiu a ficha do quanto eu te quero Que recaída eu tô falando sério Parei, vencei e não me segurei Olhou de novo na estaca zero Mácia Felipe Mácia Felipe Mácia Felipe E se beber Hoje você é minha única opção Pra pôr um curativo no meu coração Até te esqueceria por cinco minutos Mas não pra sempre É a primeira vez que vou sair sozinha E o banco do carona hoje tá tão vazio Até bateu saudade do seu mau humor E quando me chamava de amor Respeitei a sua decisão Quando a gente terminou Meu coração não aguentou, jurou Mas foi só te ver Caiu a ficha do quanto eu te quero Que recaída eu tô falando sério Parei, vencei e não me segurei Olhou de novo na estaca zero Caiu a ficha do quanto eu te quero Que recaída eu tô falando sério Parei, vencei e não me segurei Olhou de novo na estaca zero Mácia Felipe Tuma boa da cor e pior do outro, meu diz, moça afrodiz, tuma do ânima E se beber Você é Felipe? Oitava dose Vou sair pra beber Hoje eu não tô legal, bateria acabando Adeus vida social Se quiser me encontrar Tô no mesmo barzinho Na avenida principal Sentado na mesa sozinho esperando A saudade sai do meu peito Ou alguém me puxar a cadeira pra me consolar Mas tá demorando Eu já tô na sétima dose pedindo a oitava sem gelo Pra ver se arranca um terço de você de mim E a partir de você que sobra Vai me acompanhar Eu vou deixando um pouco em cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar Cada boca que eu beijar Pode demorar mais E a partir de você que sobra Vai me acompanhar Eu vou deixando um pouco em cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar Cada boca que eu beijar Pode demorar mais Mas um dia deixo de te amar Mas se afilipe Mas se afilipe Vou sair pra beber Hoje eu não tô legal Bateria acabando Adeus vida social Se quiser me encontrar Tô no mesmo barzinho Na avenida principal Sentado na mesa sozinho esperando A saudade sair do meu peito Ou alguém vir puxar a cadeira pra me consolar Mas tá demorando Eu já tô na sétima dose pedindo a oitava sem gelo Pra ver se arranca um terço de você de mim E a partir de você que sobra Vai me acompanhar Eu vou deixando um pouco em cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar Cada boca que eu beijar Pode demorar mais E a partir de você que sobra Vai me acompanhar Eu vou deixando um pouco em cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar Cada boca que eu beijar Pode demorar mais Ainda deixo de te amar Mas se afilipe Mas se afilipe É melhor tá solteiro tomando cachaça Do que tomando chifre Foi papai quem disse Foi papai quem disse É melhor tá solteiro tomando cachaça Do que tomando chifre Eu já vivi demais pra falar pra você Que a dor de paixão quando bate machuca Eu deixei no passado O que não tem futuro No presente não cabe Um amor vagabundo Não venha me dizer Que errou Que errou Deu mancada Que se arrependeu Que seu amor sou eu Seu nome é cilada Deixa a cortina Que esse show dá em nada Engole esse show e toma vergonha na cara É melhor tá solteiro tomando cachaça Do que tomando chifre Foi papai quem disse Foi papai quem disse É melhor tá solteiro tomando cachaça Do que tomando chifre Vou falar pra você Amor perfeito não existe Não venha me dizer Que errou Deu mancada Que se arrependeu Que seu amor sou eu Seu nome é cilada Deixa a cortina Esse show dá em nada Engole esse show e toma vergonha na cara É melhor tá solteiro tomando cachaça Do que tomando chifre Foi papai quem disse Foi papai quem disse É melhor tá solteiro tomando cachaça Do que tomando chifre Vou falar pra você Amor perfeito não existe É melhor tá solteiro tomando chifre É melhor tá solteiro no show da Márcia Felipe Você, você faz falta, falta aqui, aqui, aqui Que o som, o som bate, bate, volta, volta, volta Não tem mais nada entre o chão e o teto, teto Só o eco, o eco, o eco, o eco, o eco, o eco Tem certeza que você levou tudo Tem certeza que não esqueceu nada Eu só sei que até o criado mudo Do seu livro preferido Do seu livro preferido sente falta É que eu te vejo em tudo Em cada canto dessa casa Nos cabide nas gavetas E na cama bagunçada E no box do banheiro Sempre que o vidro embaça Tem seu nome um coração E uma flecha atravessada É que eu te vejo em tudo Em cada canto dessa casa Nos cabide nas gavetas E na cama bagunçada E seu cheiro está grudado Em cada roupa que eu usava Você foi e esqueceu De levar a saudade na mala Você, você faz falta, falta aqui, aqui, aqui Que o som, o som bate, bate, volta, volta, volta Não tem mais nada entre o chão e o teto, teto Só o eco, o eco, o eco, o eco, o eco Tem certeza que você levou tudo Tem certeza que não esqueceu nada Eu só sei que até o criado mudo Do seu livro preferido sente falta É que eu te vejo em tudo Em cada canto dessa casa Nos cabide nas gavetas E na cama bagunçada E no box do banheiro Sempre que o vidro embaça Tem seu nome um coração E uma flecha atravessada É que eu te vejo em tudo Em cada canto dessa casa Nos cabide nas gavetas E na cama bagunçada O seu cheiro está grudado Em cada roupa que eu usava Você foi e esqueceu De levar a saudade na mala, mala, mala Você, você faz falta, falta aqui, aqui, aqui Varedão, moça flor Jorge e Luiz Tu manda coi, piador Do meu jeans, moça flor jeans Excelência, lingerie Eu vou comprar um editor pra medir a safadeza Vou levar para o forró Coloca na minha mesa E safadeza, leve o 1 Treme o bumbum, treme o bumbum Safadeza, leve o 2 Balança depois, balança depois Safadeza, leve o 3 Faz o 1 e o 2 Tudo junto de uma vez Safadeza, leve o 4 Bota a mão na cabeça e vai até embaixo 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 Des, des, des E vai até embaixo Capricha, hein, meninas? Embaixo E vai até embaixo Eu vou comprar um medidor Pra medir a safadeza Vou levar para o forró Coloca na minha mesa E safadeza, leve o 1 Treme o bumbum, treme o bumbum Safadeza, leve o 2 Balança depois, balança depois Safadeza, leve o 3 Faz o 1 e o 2 Tudo junto de uma vez Safadeza, leve o 4 Bota a mão na cabeça e vai até embaixo Embaixo Des, 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 des E vai até embaixo 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 Desce E vai até embaixo 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 Des, des, des E vai até embaixo 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 Gravando tudo Tens Eu vou ser Estrela, cdz Fica até o ponto com É vi gravações Aniel, cdz Juninho, cdz Pássaro, gravações Andrades, downblondes E ainda tem meu gravador oficial Aniel, cdz Essa é minha equipe Prepara, cdz Prepara que eu já tô me preparando Enquanto cê tá indo Eu tô voltando E todo esse caminho Eu sei de cor Se eu não me engano Se eu não me engano Agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói em mim doer Se eu não me engano Deixa Deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogada a chave fora Deixa Deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olha pra trás já foi embora Mas se afilipe Mas se afilipe É por isso que eu sempre digo É melhor tá solteira Doando cachaça Do que namorada E tomando chifre Arroz Arroz E todo esse caminho Eu sei de cor Se eu não me engano Agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói em mim doer Se em você Deixa Deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogada a chave fora Deixa 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 mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olha pra trás já foi embora Você é Filipe Você é Filipe Vai deixando a gente pra outra hora Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já foi embora 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 Eu não tô nada bem, vi minha ex beijando outro dentro do carro Não sei por que me ligou com saudade, chorando, carente, implorando, querendo voltar Eu não fiquei com ninguém te esperando, confiei demais, me enganei de novo, quebrei a cara Mais uma vez eu tomei porres por você, mais uma vez o meu coração deu PT A culpa é sua, se eu tô aqui jogado no meio da rua, me diz que sofrendo eu não quero ajuda Eu fui tão inocente por acreditar, que ainda me amava e agora fala Que droga de amor é esse que eu sentia, ontem eu era o amor da sua vida E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o quê? Hoje eu sou passado pra você Pega meu violão, um copo, uma cerveja, um whisky, um cigarro Eu não tô nada bem, vi minha ex beijando outro dentro do carro Não sei por que me ligou com saudade, chorando, carente, implorando, querendo voltar Eu não fiquei com ninguém te esperando, confiei demais, me enganei de novo, quebrei a cara Mais uma vez eu tomei porres por você, mais uma vez o meu coração deu PT E a culpa é sua, se eu tô aqui jogado no meio da rua, me deixa aqui sofrendo eu não quero ajuda Eu fui tão inocente por acreditar, que ainda me amava e agora fala Que droga de amor é esse que eu sentia, ontem eu era o amor da sua vida E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o quê? Hoje eu sou passado pra você E para... E para... Sucesso ou me mata Solteira sim, sozinha nunca Vamos beber cachaça que o amor machuca Solteira sim, sozinha nunca Vamos beber cachaça que o amor machuca Minha amiga, Michelle do ânima Hoje é dia de deixar o juízo em casa E só pegar segunda-feira Sexta, sábado e domingo É só bebedeira, eu vou cair na bagaceira Era, 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 eu vou cair na bagaceira Era, 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 eu vou cair Era, 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 eu vou cair na bagaceira Já tô liberada e pronta pra fazer besteira Solteira assim, sozinha nunca Vamos beber cachaça que o amor machuca Vamos beber cachaça que o amor machuca Solteira assim, sozinha nunca Solteira assim, sozinha nunca Vamos beber cachaça que o amor machuca Vamos beber cachaça Mas se é Felipe Hoje é dia de deixar o juízo em casa E só pega segunda-feira Sexta, sábado e domingo É só bebedeira Eu vou cair na bagaceira Era, 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 eu vou cair na bagaceira Era, 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 eu vou cair na bagaceira Já tô liberada e pronta pra fazer besteira Solteira assim, sozinha nunca Solteira assim, sozinha nunca Vamos beber cachaça que o amor machuca Vamos beber cachaça que o amor machuca Dimensão distribuidora Jodiel Tu anda com o enfiodonto, excelência lingerie Cachaça as carangueiras Márcia Felipe Márcia Felipe Se não fosse vontade pra gente voltar Sem orgulho eu confesso, iria até lá Eu queria somente uma noite contigo outra vez Te dar o amor que eu nunca te dei São quatro da manhã e ainda estou na rua Beijando outra boca pra esquecer a sua Me vejo em outros braços que não são seus Buscando aquele amor que era seu e meu Morrendo de saudade do nosso passado Agora meu presente sem você do lado Quando chega em casa bate o desespero Porque na minha cama ainda tem seu cheiro Oi, saudade, oi, deu medo De nunca mais ter o seu beijo Oi, saudade, oi, deu medo De nunca mais ter o seu beijo Bora tomar bola, desce, profissões Lua, promoções e eventos Cê tá curtindo o Maciá Felipe Se não fosse vontade pra gente voltar Sem orgulho eu confesso, iria até lá Eu queria somente uma noite contigo outra vez Te dar o amor que eu nunca te dei São quatro da manhã e ainda estou na rua Beijando outra boca pra esquecer a sua Me vejo em outros braços que não são seus Buscando aquele amor que era seu e meu Morrendo de saudade do nosso passado Morrendo de saudade do nosso passado Bora meu presente sem você do lado Quando chega em casa bate o desespero Porque na minha cama ainda tem seu cheiro Oi, saudade, oi, deu medo De nunca mais ter o seu beijo Oi, saudade, oi, deu medo De nunca mais ter o seu beijo Juninho, CDS Raniel, CDS Andade, downloads Passaram gravações, é ovo, CDS Estrela, CDS, TTL, tudo com E gravações Vai a turma toda Nos grupos de WhatsApp Todo mundo tá falando Que vai ser diferente Só o que tão comentando A galera tá no clima Tá tudo esquematizado Vai ter porra na chacra Todo mundo convidado Liguei o paredão Já comprei a bebida Mandei encher a piscina Convidei as meninas São as selecionadas A mais top que existe Até pra paniquete Eu já mandei o convite E sabadão Márcia Felipe chegou E vai rolar uma bala Na chacra do meu avô E sabadão Fim de semana chegou Vai rolar uma bala Na chacra do meu avô E sabadão Márcia Felipe chegou E vai rolar uma bala Na chacra do meu avô E sabadão Fim de semana chegou E vai rolar uma bala Na chacra do meu avô Todo mundo convidado Tamo junto Márcia Felipe GD Aí GD Tamo junto Os grupos de WhatsApp Todo mundo tá falando Que vai ser diferente Só o que tão comentando A galera tá no clima Tá tudo esquematizado Vai ter porra na chacra Todo mundo convidado Liguei o paredão Já comprei a bebida Mandei encher a piscina Convidei as meninas São excelecionado A mais top que existe Até pra paniquete Eu já mandei o convite É sabadão Márcia Felipe chegou E vai rolar uma bala Na chacra do meu avô É sabadão Márcia Felipe chegou E vai rolar uma bala Na chacra do meu avô É sabadão Márcia Felipe chegou E vai rolar uma bala Na chacra do meu avô Sábado 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 O fim de semana chegou E vai rolar uma bala Na chacra do meu avô Tua boa Passou na caju Gladiando Beijo grande Ismael Teleaço Dimensão distribuidora Frango favorito Cachaça Caranguejo Márcia Felipe Não sei se isso é saudade sua Ou saudades do que a gente viveu Mas vai que esse flash na memória É um sinal pra ir além do que aconteceu Será que o que era pra ficar ficou E o que era pra marcar marcou Talvez de onde saiu esse apego Tem muito mais do que a gente provou Entre o certo e o errado Eu insisto, eu aposto em nós dois Vai que vir amor Vai que vir amor Entre o certo e o errado Eu insisto, eu aposto em nós dois Vai que vir amor Vai que vir amor Três, dois, um e já virou Mas se é Felipe Mas se é Felipe O meu frango, frango favorito Dimensão distribuidora Loja de El Não sei se isso é saudade sua Ou saudades do que a gente viveu Mas vai que esse flash na memória É um sinal pra ir além do que aconteceu Será que o que era pra ficar ficou E o que era pra marcar marcou Talvez de onde saiu esse apego Tem muito mais do que a gente provou Entre o certo e o errado Eu insisto, eu aposto em nós dois Vai que vir amor Vai que vir amor Entre o certo e o errado Eu insisto, eu aposto em nós dois Vai que vir amor Vai que vir amor Entre o certo e o errado Eu insisto, eu aposto em nós dois Vai que vir amor Vai que vir amor Três, dois, um e já virou Mas se é Felipe Ei, aqui é pro meu ex Tô livre outra vez Fazendo o que eu não fiz Tô morando na farra do jeito que eu sempre quis Só eu que tava amando e ele nem aí Levando vida de solteiro e namorando Se errar é um ano, pôr a culpa em mim É estratégia, diz que só tá descontando Só eu que tava amando e ele nem aí Levando vida de solteiro e namorando Se errar é um ano, pôr a culpa em mim É estratégia, diz que só tá descontando Ninguém vai estragar meu dia Chutei o balde, desaprendi a amar Mudei de casa, troquei de celular Não tô com bingo de vontade de voltar Eu tô vivendo e ele não vai me achar Ei, aqui é pro meu ex Tô livre outra vez Fazendo o que eu não fiz Tô morando na farra do jeito que eu sempre quis Ei, aqui é pro meu ex Tô livre outra vez Fazendo o que eu não fiz Tô morando na farra do jeito que eu sempre quis Machia Felipe, vem, vem, vem Machia Felipe Tua do paredão, moça flor Dimensão distribuidora Só eu que tava amando e ele nem aí Levando vida de solteiro e namorando Se errar é um ano, pôr a culpa em mim É estratégia, diz que só tá descontando Só eu que tava amando e ele nem aí Levando vida de solteiro e namorando Se errar é um ano, pôr a culpa em mim É estratégia, diz que só tá descontando Ninguém vai estragar meu dia Chutei o balde, desaprendi a amar Mudei de casa, troquei de celular Não tô com o pingo de vontade de voltar Eu tô vivendo e ele não vai me achar Não Ei, aqui é pro meu ex Tô livre outra vez Fazendo o que eu não fiz Tô morando na farra do jeito que eu sempre quis Ei, aqui é pro meu ex Tô livre outra vez Fazendo o que eu não fiz Tô morando na farra do jeito que eu sempre quis Tô morando na farra do jeito que eu sempre quis Tem uma da cor, enfim, ô, Danto Passa a Filipe, velho Legiano, março, oracaju Passa a Filipe, velho Maia, верa Sô Tô morando, Anima Cheri, amou Turma de Salvador Sônia Rambos Garneusa Oficial Passa a Filipe Passa, Felipe Vem, 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 vem Ei, bebê É pra você essa mensagem, viu? Tá vendo essa boquinha aqui? Você não beija mais esse cabelo aqui Você não sonha mais essa mãozinha aqui Você não pega mais, não pega mais Essa orelhinha aqui Você não morde mais esse ombro aqui Você não chora mais Esse corpinho violão Você não toca mais, não toca mais, não toca mais Teve sua chance, expressou Passou, passou Não soube da carinho, não valorizou Passou, passou Agora chora porque me perdeu Na balada hoje sou mais eu Já tô em outra, se liga, bebê Não te quero mais Vou repetir pra você entender Tá vendo essa boquinha aqui? Você não beija mais esse cabelo aqui Você não sonha mais essa mãozinha aqui Você não pega mais, não pega mais, não pega mais Essa orelhinha aqui Você não morde mais esse ombro aqui Você não chora mais esse corpinho violão Você não toca mais, não toca mais, não toca mais Vem aqui, beijo grande Ei, bebê, é pra você essa mensagem, viu? Teve sua chance, expressou Passou, passou Não soube da carinho, não valorizou Passou, passou Agora chora porque me perdeu Na balada hoje sou mais eu Já tô em outra, se liga, bebê Não te quero mais Vou repetir pra você entender Tá vendo essa boquinha aqui? Você não beija esse cabelo aqui Você não sonha mais essa mãozinha aqui Você não pega mais, não pega mais Essa orelhinha aqui Você não morde mais esse ombro aqui Você não chora mais esse corpinho violão Você não toca mais, não toca mais, não toca mais Mácia Felipe, vem, vem, vem Mácia Felipe Dimensão distribuidora Excelência, lingeria Turma da cachaça, caranguês Coi Fiodon Tamo junto Beijo grande Joga a mãozinha pra cima Bate na palma da mão Mas se a Felipe Se tu não quer, tem quem queira Se tu não quer, tem quem queira Se tu não quer, tem quem queira Agora tô em outra, acabou a brincadeira Mácia Felipe, vem, vem, vem Mácia Felipe Turma do ânimo, agora Sônia Ramos Por tanto tempo eu me dedicava a esse amor E você nada E você nem aí Não tem como acreditar no que você me fala Só me enganava, só soube me iludir Não fui um nem dois, fui sempre 100% pra você Só você não conseguia ver Vou apagar nossas fotos Mas eu sei que vai doer Na minha vida vou excluir você Se tu não quer, tem quem queira Se tu não quer, tem quem queira Se tu não quer, tem quem queira Agora tô em outra, acabou a brincadeira Cansei de correr atrás De quem não me merece Cansei de correr atrás Ver se desaparece Cansei de correr atrás De quem não me merece Cansei de correr atrás Ver se desaparece Mácia Felipe, vem, vem Mácia Felipe, vem Tuma bordo, assora, caju Tamo junto, papai Não fui um nem dois, fui sempre 100% pra você Só você não conseguia ver Vou apagar nossas fotos Mas eu sei que vai doer Na minha vida vou excluir você Se tu não quer, tem quem queira Se tu não quer, tem quem queira Se tu não quer, tem quem queira Agora tô em outra, acabou a brincadeira Cansei de correr atrás De quem não me merece Cansei de correr atrás Ver se desaparece Cansei de correr atrás De quem não me merece Cansei de correr atrás Ver se desaparece Mácia Felipe, vem, vem Mácia Felipe, vem Alô, Carguinho, turma de Pinheiro Parabéns pelos seus 18 anos Tô chegando, turma boa do Maranhão Se tu não quer, tem quem queira Sempre Sempre Aí, toma boa Gente safado A gente não precisa de hora marcada O nosso tempo que faz é a gente Conheço muito bem suas intimidades E você também sabe quando tô carente Você não me cobra, não cobro você Esse é o nosso jeito, a gente se entende E mesmo quando passa o dia sem te ver O seu sorriso ainda é o mesmo de sempre Não sei se é amor Se é um caso, se é um fica Eu só sei que no final a gente fica bem Eu não tenho ninguém Eu só quero você Você me quer também Ninguém vai entender O que nós temos tudo a ver A gente se encontra o amor Pega fogo A gente se ama e depois Ama de novo Sem vergonha e descarado É o nosso jeito safado A gente se encontra o amor Pega fogo A gente se ama e depois Ama de novo Sem vergonha e descarado É o nosso jeito safado Oh, delícia Sucesso, Marcia Felipe Safadão do meu coração A gente não precisa de hora marcada O nosso tempo que faz é a gente Conheço muito bem suas intimidades E você também sabe quando tô carente Você não me cobra, não cobro você Esse é o nosso jeito A gente se entende E mesmo quando passa o dia sem te ver O seu sorriso ainda é o mesmo de sempre lindo Não sei se é amor Se é um caso, se é um fica Só sei que no final a gente fica bem Eu não tenho ninguém Eu só quero você Você me quer também Ninguém vai entender O que nós temos tudo a ver A gente se encontra o amor Pega fogo A gente se ama e depois Ama de novo Sem vergonha e descarado É o nosso jeito safado A gente se encontra o amor Pega fogo A gente se ama e depois Ama de novo Sem vergonha e descarado É o nosso jeito safado A minha equipe Meus fãs Obrigada E ainda tem juninho CDs Passaram gravações Andrade Downloads Eu amo CDs Estrela CDs E tetel.com Gui Gravações Aniel CD Tamo junto Tamo junto E antes de ir embora Eu vou tentar não levar nenhuma lembrança na sacola Vai ser difícil reiniciar e apagar da memória Toda a nossa história E o que a gente viveu Vai levar um tempo Não vai ser fácil convencer que não existe um sentimento Sua imagem ainda é forte dentro do meu pensamento Ai, eu não aguento Ai, eu não aguento Eu só queria que você pedisse pra eu ficar Mandasse a calar a boca e mudar de ideia Mas eu tô vendo o que gera Eu só queria que você deixasse pra amanhã E de manhã tenho certeza que estaria tudo bem Que pena que perdeu o seu juízo Achei que a gente era mais que isso Faça que me perca Faça que me perca Eu vou tentar não levar nenhuma lembrança na sacola Vai ser difícil reiniciar e apagar da memória Toda a nossa história E o que a gente viveu E vai levar um tempo Não vai ser fácil convencer que não existe um sentimento Sua imagem ainda é forte dentro do meu pensamento Ai, eu não aguento Ai, eu não aguento Eu só queria que você pedisse pra eu ficar Mandasse a calar a boca e mudar de ideia Mas eu tô vendo o que gera Eu só queria que você deixasse pra amanhã E de manhã tenho certeza que estaria tudo bem Que pena que perdeu o seu juízo Achei que a gente era mais Muito mais Muito mais Muito mais Muito mais Que isso Melhor a gente terminar enquanto está assim Não quero dividir seu amor Quero você só pra mim Mas acho que é impossível Não entro nesse jogo a três Ou você fica comigo ou me deixa de vez Agora chegou o momento de me decidir Vou procurar outro alguém e sair por aí Enquanto há você Desejo toda felicidade Quero que você seja feliz E não, não quero mais Outro amor em sua vida Não, não quero mais Ser teu ponto de partida Acho que não sou eu O grande amor da sua vida Não, não quero mais Outro amor em sua vida Não, não quero mais Ser teu ponto de partida Acho que não sou eu O grande amor da sua vida Agora chegou o momento de me decidir Vou procurar outro alguém e sair por aí Enquanto há você Desejo toda felicidade Quero que você seja feliz Não, não quero mais Não, não quero mais Não, não quero mais Outro amor em sua vida Não, não quero mais Ser teu ponto de partida E acho que não sou eu O grande amor da sua vida Eu não, não quero mais Márcia Felipe Márcia Felipe Felipe Tô na área Você mente pra ela Dizendo que ama Que ama a mulher perfeita O grande amor da sua vida E ela acredita E ela acredita E ela acredita E ela acredita Ah, 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 ah Foto nas redes sociais Declarações de amor Vendo você Vendo você junto com ela Eu fico pensando aqui Quando a verdade aparecer A casa vai cair E ela não sabe Que sou eu que você ama Toda noite sonha comigo em sua cama Ela não sabe Ela não sabe E ela não sabe Que se arrepia de desejo Sentindo vontade Toda hora dos meus beijos Ela não sabe Ela não sabe Ela não sabe Sabe de nada Você é Felipe Vem Vem, você é Felipe E você mente pra ela Dizendo que a ama Que ama a mulher perfeita Do grande amor da sua vida E ela acredita E ela acredita Ah, 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 ah Foto nas redes sociais Declarações de amor Vendo você junto com ela Vendo você junto com ela Eu fico pensando aqui Quando a verdade aparecer A casa vai cair E ela não sabe Que sou eu que você ama Toda noite sonha comigo em sua cama Ela não sabe Ela não sabe Ela não sabe E ela não sabe E ela não sabe Que se arrepia de desejo Sentindo vontade Toda hora dos meus beijos Ela não sabe Ela não sabe Ela não sabe Ela não sabe Que sou eu que você ama Toda noite sonha comigo em sua cama Ela não sabe Ela não sabe Ela não sabe E ela não sabe Que se arrepia de desejo Sentindo vontade Toda hora dos meus beijos Ela não sabe Ela não sabe Ela não sabe Márcia Felipe Tem Márcia Felipe Alô, TS, Tuba da Luan Hora R10 Tamo junto, meu amor Márcia Felipe Se você quer saber A minha vida agora tá de boa Se quer saber Já tô amando outra pessoa Se quer saber Nem penso mais Da gente Deixa eu entender É sério que voltou a me ligar É sério que tá querendo voltar Voltar pra quê? Senão vai dar em nada Deixa eu te dizer Nesse meu mundo novo Não cabe você Se quer voltar Vai ficar querendo Chorando Sofrendo Tá carente Perdendo o sono Lembrando da gente Da gente Tá carente O melhor remédio É me tirar da mente Se você quer saber Se você quer saber A minha vida agora tá de boa Se quer saber Já tô amando outra pessoa Se quer saber Nem penso mais na gente Quer saber Quer saber Seu sorriso Seu sorriso totalmente lindo e saudável Mas se você quer saber Quer saber Ainda te amor Ainda te amo Virou felicidade Virou felicidade Sofro de amor Sofro de amor Sofro de ressaca Ex£ Ex£ Marx Ex£ 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 Amém.